Vem dançar Colado em você, na verdade eu quero estar Colado em você, preso nos teus braços, te amando Respirando amor, naturalmente não defende só de mim Mas se você quiser, bem quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Meu corpo, meu corpo, delirando de tanto amor Meu corpo, meu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você em amor Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar Colado em você, na verdade eu quero estar Colado em você, preso nos teus braços, te amando Respirando amor, naturalmente não defende só de mim Mas se você quiser, bem quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Meu corpo, teu corpo, delirando de tanto amor Meu corpo, teu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você em amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você em amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você em amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você em amor